Bom dia, gente! Dia 3 de janeiro, o primeiro vídeo de 2013 pra vocês. Como que vocês estão passando esse começo de ano? Espero que esteja todo mundo tendo muito aprendizado, muita reflexão. Essa música que vocês estão ouvindo ao fundo, olhem aqui as informações gerais do vídeo, dão as informações dessa cantora incrível, que é a Cora Flora. Ela é uma querida, eu vou colocar os links dela também do Facebook aqui embaixo, se vocês quiserem se conectar com ela. No site dela tem instruções pro download dos álbuns dela. Ela é incrível, uma pessoa muito iluminada, uma pessoa muito... A música dela é pura cura. Eu recomendo fortemente que vocês conheçam o trabalho dessa cantora, é incrível. Vou deixar o CD dela rolando aqui de fundo, enquanto eu converso com você. Eu já queria ter gravado esse vídeo faz algum tempo, na verdade eu não consegui, por vários fatores. Ontem eu tentei gravar da praia, mas aí acabou a bateria do meu celular, e aí quando eu consegui ter a câmera na mão, eu não conseguia um lugar sem muita gente por perto, que ficasse falando e acabasse tumultuando um pouco o áudio do vídeo. E depois eu comecei a gravar aqui em casa, acabou a bateria do meu notebook, eu não tinha um adaptador, eu deixei o computador carregando no banheiro, porque esse lance da tomada nova, da tomada velha, e por fim na hora que eu consegui sentar pra gravar, começaram a estourar focos lá fora. E então aí eu desisti, eu falei, bom, deve existir um bom motivo pra eu não estar conseguindo gravar o vídeo da forma como eu gostaria. Então eu resolvi gravar hoje, pela manhã, hoje é dia 3 de janeiro. Eu tô aqui em Ilha Bela, tô passando uma semana de férias aqui, então queria muito pedir a compreensão de quem tá me mandando e-mails, quem tá me mandando mensagens, pra ter um pouquinho mais de paciência, porque quando eu, assim que eu voltar pra minha vida cotidiana, normal, eu prometo responder as mensagens de vocês, inclusive tem gente perguntando a respeito de consultas comigo. Se você recentemente mandou algum e-mail querendo informação de consulta, querendo informação de atendimentos e eu não te respondi, por favor, se eu demorar um pouco pra responder, reenviem as mensagens, porque às vezes eu tenho uma pastinha de mensagens pra responder, mas às vezes eu não consigo, às vezes acaba passando, então se você tem interesse de ter uma consulta comigo, manda uma mensagem de novo, via formulário no meu site, ou então eu vou colocar o link aqui embaixo também direto do meu endereço de e-mail, pra você que não quer entrar no site pra mandar a mensagem, e a gente vai mantendo o contato. E o motivo desse vídeo é pra falar um pouquinho a respeito de uma coisa que tem sido bem comum, assim, nas minhas conversas com as pessoas, e também, de certa forma, é um assunto que me motiva bastante, falar sobre porque é uma realidade que eu enfrentei, e eu continuo enfrentando em alguns momentos na minha vida, que é aquela sensação de que existem relações, sejam elas relações afetivas, relações familiares, relações de trabalho, qualquer tipo de relacionamento que você tem com uma pessoa, e que você sente que esse relacionamento tá segurando o seu desenvolvimento, tá segurando o desabrochar pleno do seu potencial em alguma direção, né, e isso é uma coisa bastante comum. Muitas pessoas pedem que eu fale um pouco sobre esse tema, e mandam mensagens falando a respeito do marido, a respeito da família, a dificuldade de ser vegetariano num lar em que todo mundo come carne, ou a dificuldade de se envolver um pouco mais numa vida espiritual, porque a família não suporta e não encoraja a escolha espiritual dessa pessoa, ou estar dentro de um relacionamento afetivo no qual a pessoa se sente coagida, se sente coibida a estressar verdadeiramente quem ela é, porque não tem a impressão de que o parceiro suportaria essa verdade, e então eu resolvi falar um pouco sobre isso, porque particularmente é um tema que eu me confrontei muitas vezes com isso, como eu já falei pra vocês em algum dos vídeos, eu sempre tive essa questão da busca, né, a minha busca espiritual sempre foi muito pronunciada desde a minha infância ou adolescência, e algumas vezes, principalmente quando eu abracei realmente, quando eu comecei a abraçar esse caminho espiritual como a minha prioridade na vida, o meu desenvolvimento pessoal como a minha prioridade acima de qualquer outra na minha vida, eu tive amigos que se preocuparam comigo porque eu não tava mais na balada, porque eu não tava mais no barzinho, e eu tava acordando cedo pra meditar, e que vida é essa de acordar às 5h30 da manhã pra meditar antes do pôr do sol, e dormir cedo porque tem curso, porque tem vivência, porque tem retiro, ou porque tem alguma atividade, nesse hall de atividades no dia seguinte, e o que eu tenho pra falar pra vocês a respeito desse assunto, é que quando vocês sentirem que alguma relação tá coibindo vocês, quando vocês entrarem em contato com essa sensação de que alguma relação tá sendo uma âncora no processo de vocês, parem e olhem atentamente à volta de vocês, porque vocês não vão ver nenhuma arma apontada pra cabeça de vocês, né? Eu acho que muitas vezes o que acontece é que quando a gente ainda tem uma resistência dentro da gente, de abraçar plenamente um caminho, de trilhar efetivamente um trajeto que a gente escolheu pra gente, e a gente encontra uma pessoa que eventualmente nos questiona, uma pessoa que serve como um obstáculo, uma pessoa que pergunta, mas como assim? Uma pessoa que demonstra algum tipo de preocupação, é, na verdade, quando a gente não está certo daquilo que a gente tá vivendo, a gente tem uma necessidade muito grande de convencer o outro de que o nosso caminho tá fazendo bem, de que nós estamos felizes, e de que esse é um caminho mais acertado, né? Eu falo de mim porque eu sempre percebo, isso é uma coisa que eu procuro trabalhar bastante em mim, que toda vez que eu me pego tentando convencer muito uma pessoa de alguma coisa, geralmente são situações que eu não estou tão segura assim, são situações que eu, é, é quase como se eu convencesse a outra pessoa de alguma coisa, como se isso fosse me convencer, né? Assim, nossa, eu consigo convencer o outro, ufa, então eu tô certa, né? Alguém mais concordou comigo, então eu estou certa. Eu acho que quando a gente tá pleno e quando a gente tá confiante do caminho que a gente optou pra gente, a gente não tem tanta necessidade, assim, de convencer quem quer que seja, né? A nossa escolha se torna natural, a gente caminha na direção do que o nosso coração vibra, né? De um modo natural, respeitando a opção da outra pessoa, respeitando a opinião da outra pessoa a seu próprio respeito, mas a opinião da outra pessoa não se torna um obstáculo, não se torna uma resistência. É como se fosse assim, eu sempre digo pra vocês, e eu acredito muito nisso, que relacionamentos são espelhos, e os espelhos, eles nem sempre, eles refletem uma imagem que a gente gosta de ver. É como se você tiver um espelho, né? A gente sempre sabe os nossos ângulos favoráveis, né? Se a gente tem um espelho, a gente olha, e a gente não tá em paz com o nosso próprio corpo, com a nossa própria imagem, por algum motivo, a gente vai evitar determinados ângulos. Determinados ângulos que o espelho vai refletir pra gente, a gente vai evitar, porque a imagem que esse ângulo tá refletindo não é o que a gente gostaria de ver refletido, né? E eu acho que as relações que mais nos desafiam, as relações que mais colocam a gente à prova nesse sentido, são as relações que refletem uma imagem daquilo na gente com o que a gente não está em paz, né? Com o que a gente não está tranquilo, né? Porque é como se fosse uma carapuça que serve. O que o outro te fala, se te incomoda, qual é a parte de você que concorda com o que o outro tá dizendo? Qual é a parte de você que resiste, que resiste, né? Eu acho que, assim, essa escolha, né? Se é que se pode chamar de escolha, porque eu não sinto como se fosse uma escolha, apesar de ser, né? Tudo é uma escolha, mas essa escolha por você priorizar o seu desenvolvimento, por você priorizar a sua vida espiritual, por você priorizar o caminho de autoconhecimento, que é uma escolha que eu assumo, que fiz na minha vida e me sinto muito plena de ter optado por isso, é uma escolha que foge um pouco das escolhas da massa, né? Eu gosto muito, e quem... As pessoas que passam em atendimento comigo sabem disso, eu gosto muito de um jogo zen, que se chama o tarô, o baralho tarô zen de osho, né? Eu sou muito apaixonada por osho, e esse tarô zen de osho, ele traz... São 79 cartas que trabalham aspectos que estão presentes em todos nós, né? Não é um oráculo divinatório do futuro, mas é um instrumento que serve para você entender como que... Como que está acontecendo, né? O seu presente, qual é... Quais são os seus desafios, com o que você vem se deparando no momento presente. E esse tarô zen de osho tem uma carta que se chama condicionamento, né? Essa carta é uma carta que traz a imagem de um leão acorrentado a uma ovelha. E essa carta traz um koan, que é um conto zen, que diz de um leão que foi criado como uma ovelha dentro de um rebanho de ovelhas, e ele não sabia que ele não era uma ovelha, até que um velho leão um dia aparece e pega esse leão do meio do rebanho de ovelhas e conduz esse leão até a superfície de um lago, onde esse leão se vê refletido e vê que a natureza dele não era a mesma do rebanho, né? E ele vinha agindo como se ele fosse do rebanho. E uma coisa que o Osho fala nessa carta é a questão de que como nós todos, nós estamos sempre muito mais protegidos quando a gente anda em bando, né? Quando a gente segue a massa, seja no padrão de consumo, seja nos valores sociais, seja na escolha da religião, no gosto musical, na forma de se vestir, seja na profissão que você opta, um estudo tradicional, convencional. E quando você está no rebanho, você não é o foco. Quando você é o foco, você se torna muito mais vulnerável. Quando você está no rebanho, você é invisível. Você é só mais um no rebanho. Quando você anda sozinho, como um leão, porque os leões andam sozinhos, ele passa a ser o foco. E estar no foco é um desafio, né? Você ter a coragem de ser quem você é, você ter a coragem de ser diferente, às vezes, a coragem de ser você mesma, independentemente se isso vai contra os valores da sociedade, se isso vai contra o que... Essa sociedade estabeleceu como um padrão, como o que é seguro, né? A gente pode enfrentar bastante resistência em se assumir sendo quem a gente é. E eu prefiro mil vezes ser rejeitada por ser quem eu sou do que mil e uma vezes ser venerada e glorificada e valorizada por ser alguém que eu não sou. Eu respeito e honro os meus sentimentos e eu espero que vocês façam o mesmo por vocês. porque quando você chega nesse lugar de autoapreciação, quando você chega num lugar em que você reconhece os seus desafios, em que você reconhece as suas dificuldades, em que você reconhece a sombra que existe em cada um de nós, né? E mesmo assim, você se respeita e mesmo assim é o seu caminho e você não precisa ser igual a mais ninguém. Você não precisa obedecer a padrão nenhum. Você é perfeito do jeito que você é e você precisa seguir o que o seu coração te diz, o que o seu coração vibra, esse caminho. Sempre que nós consultamos a nossa mente a respeito de alguma coisa, a mente ela vai nos dar um milhão de ângulos diferentes sobre os quais a gente pode examinar a mesma situação. Porque a mente ela foi feita pra isso. É. É. Quando você segue o contentamento do seu coração, não tem erro. Seu coração sabe. É. A gente precisa aprender a se libertar desse julgamento, desse juiz que a gente internalizou. Se escolha é ruim, a outra é mais fácil. É. A questão é, nós somos bebês, bebês, muitas vezes, chorando de insatisfação e existe uma sociedade que vai nos oferecer chupetas, né, pra calar nossa boca, pra acabar com o nosso descontentamento, é a política do pão e circo, é a novela, é o iPhone, é o iPad, ou a viagem, o carro, a roupa, o corpo. E você nunca vai se sentir satisfeito com nada que venha de fora de você. Esse contentamento tá dentro, não tá fora. Então, vença as suas resistências sem projetar as suas dificuldades em cima de outras pessoas. É, não tem ninguém te impedindo de ser quem você é, a não ser você mesmo. Namastê, gratidão, um grande beijo, paz pra todos. Beijo.